Começa agora o Rende TV News com Boris Cazói e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é acusado de ocultar a propriedade de imóveis à justiça eleitoral. Advogados do senador afirmam que todos os bens foram declarados à justiça. Aumenta a tensão na fronteira entre Venezuela e Brasil. Conflitos entre manifestantes e policiais venezuelanos se intensificam e são registrados saques e vandalismo. Depois de um fim de semana violento, líderes de vários países se reúnem para discutir a crise. Vice-presidente brasileiro, general Hamilton Mourão, chamou o regime de Nicolás Maduro de criminoso, mas descartou a intervenção militar. Um mês da tragédia de Brumadinho. Manifestações lembram as centenas de vítimas do rompimento da barragem da Vale. Polêmica em São Paulo. Após anúncio da prefeitura de que vai transformar o Minhocão em parque, Ministério Público pede explicações sobre o projeto. População está dividida. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ocultou a propriedade de imóveis da justiça eleitoral, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, a ocultação de imóveis teria sido feita durante quase toda a carreira política de Davi Alcolumbre, que começou no fim da década de 90, em Macapá. O jornal levantou registros e escrituras do único cartório de imóveis e de três cartórios de notas da cidade. Foram encontradas, segundo a reportagem, várias diferenças no que foi declarado e nos registros ao longo das eleições. Só na disputa do ano passado, quando tentou o governo do Amapá, Alcolumbre teria declarado R$ 775 mil em patrimônio, sendo um imóvel e dinheiro depositado em contas bancárias. Mas, segundo a Folha, o senador teria, além disso, cinco lotes e outra casa. A assessoria do senador Davi Alcolumbre afirmou à Folha que os bens mencionados na reportagem foram declarados aos órgãos competentes. Espera-se que o presidente do Senado dê explicações urgentes e cabais para os fatos apontados pela reportagem da Folha. Não podem pairar dúvidas sobre a lisura da conduta de uma figura da importância de Alcolumbre, exatamente quando o país procura ser passado a limpo. Paulo Vieira de Souza, apontado como operador financeiro do PSDB, tinha um imóvel com parede falsa para esconder grandes somas em dinheiro de esquemas de corrupção. Os investigadores da Lava Jato encontraram R$ 216 mil em espécie no local. Havia notas de dólares, euros e reais. Até então, o Banco Central havia bloqueado apenas R$ 400 em uma das contas do operador do PSDB. A PF apreendeu também 11 relógios de luxo. Em delação premiada, o doleiro Adir Assad disse que na casa de Paulo Preto, em São Paulo, havia uma edícula. E que lá, um quadro enorme na parede, escondia várias prateleiras, onde o ex-diretor da Dessa guardava malas com dinheiro. Assad disse ainda que chegou a retirar R$ 1,5 milhão do local. Paulo Preto foi preso preventivamente em São Paulo na última terça-feira, por suspeita de fazer parte de um esquema de pagamento de propina envolvendo a Odebrecht. Ele já esteve preso outras duas vezes. Na primeira, por participação num cartel de obras viárias de São Paulo. E na segunda, foi acusado de desviar quase R$ 8 milhões do trecho sul do Rodoanel, entre 2009 e 2011, durante a administração do PSDB. Nos dois casos, acabou solto por um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nossa produção tentou falar com o advogado de Paulo Preto, mas não obteve retorno. A ausência dos militares no texto da reforma da Previdência tem causado problemas para o governo antes mesmo do início da tramitação no Congresso Nacional. Nós vamos à Brasília, ao vivo, com a repórter Caroline Aguiar, que tem acompanhado as negociações de perto. Boa noite, Carol. Qual é o desentendimento? Carol, por favor. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Bom, o principal problema é a repercussão negativa da ausência dos militares. Pegou muito mal. Deu a impressão de que todo mundo vai precisar se sacrificar pela reforma da Previdência e os militares correm o risco de ficar de fora. Então, essa insatisfação, principalmente na Câmara dos Deputados, vem gerando uma movimentação nos bastidores para o texto que já chegou no Congresso e o Congresso fique parado, enquanto o governo não encaminhar uma proposta, incluindo também os militares, na reforma da Previdência. E o principal sinal, a principal evidência dessa movimentação da Câmara é a não instalação da Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão por onde passa o texto. Se ela não for instalada, não tem como começar a tramitação da reforma da Previdência. E essa instalação estava prevista para amanhã, mas já foi adiada para depois do Carnaval. Ainda assim, dependendo de uma sinalização do governo sobre a inclusão dos militares na reforma. Outro problema que vem fragilizando a tramitação da reforma da Previdência é a instabilidade da base aliada do governo do presidente Jair Bolsonaro. O governo ainda não conseguiu construir uma base forte e unida o suficiente para entrar numa votação tão delicada como essa. Tanto que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje foi muito claro ao dizer de que adianta eu instalar a Comissão de Constituição e Justiça se a base não se organiza para essa votação. Carolina Aguiar, ao vivo, de Brasília, para o RIS TV News. Pois é, o presidente da Câmara argumentou nesse sentido. Em evento em São Paulo, Rodrigo Maia já avisou que o governo precisa encaminhar o quanto antes a proposta de reforma da Previdência dos militares. Eu avisei ao governo que vai ser muito difícil tramitar a emenda constitucional sem o envio do projeto de lei, porque os militares não precisam mudar a Constituição, o projeto é de lei. Então, como é mais fácil, eles têm medo de encaminhar muito rápido, mas eu já me comprometi com o governo que eu só voto os militares no dia seguinte que terminar de votar a emenda constitucional. Eu acho que isso também é justo. Mas eu acho que eles têm que mandar o mais rápido possível, porque atrasa de fato a tramitação da emenda constitucional, porque há uma compreensão no parlamento de que todos os setores da sociedade precisam estar incluídos na reforma. A proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso não trata só de idade mínima e tempo de contribuição para a aposentadoria. Há mudanças relacionadas a outros benefícios e a criação de alternativas ao atual sistema. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série sobre a reforma da Previdência. A Maria Sueli tem 59 anos, trabalha como diarista e faz bico de costureira. Fatura cerca de R$ 1.200 por mês e sustenta sozinha a casa com cinco pessoas e um netinho a caminho. Ela não consegue pagar o carnê do INSS e diz que pouco contribuiu, só por cerca de 10 anos. Eu sinto medo, porque eu não sei como é que vai ser. Se eu não contribuir, eu não sei o que eu vou ter lá na frente. Mesmo assim, a história dela está diretamente ligada à reforma da Previdência. Isso porque, se o texto proposto pelo governo for aprovado, quem ganha menos de um quarto de salário mínimo per capita, ou seja, por cabeça sustentada por esse valor, vai poder solicitar a partir dos 60 anos de idade o benefício assistencial para idosos de baixa renda. Atualmente, o BPC só pode ser solicitado a partir dos 65 anos. Porém, o valor que hoje é de um salário mínimo vai passar a ser de R$ 400. Pela nova regra, o idoso só passaria a receber um salário mínimo a partir dos 70 anos. Eu acredito que essa mudança hoje vale a pena. Dura, mas é dura. Dura, mas é, mas precisa. Outra mudança proposta pela reforma da Previdência é na alíquota de contribuição. A ideia é unificar as alíquotas dos trabalhadores privados e servidores públicos que ganham até R$ 5.839,45, que é o teto do INSS. O servidor público que ganha acima disso vai ter que contribuir mais, podendo chegar a 22%. Por outro lado, seria reduzida de 8% para 7,5% a contribuição mínima, que é para quem ganha até um salário mínimo. A situação hoje está um monte de privilégio para a justiça, procuradoria, servidores federais e os coitadinhos do INSS dançam. A reforma previdenciária começa a ser desenhada na tentativa de fazer com que as diferenças sociais fiquem um pouco menores. A Camila tem 22 anos, acaba de se formar, mas contribui com a Previdência desde os 18, orientada pelo pai. Hoje, o que ela paga sustenta o benefício de quem já está aposentado. E pelo sistema atual, a aposentadoria dela seria custeada por quem estiver contribuindo quando ela se aposentar. Mas um outro ponto da reforma propõe criar uma alternativa a essa lógica, o sistema de capitalização. Na prática, o trabalhador poderia optar por contribuir com o valor definido e assim fazer a sua própria poupança para a aposentadoria. É um sistema difícil de implementar, porque hoje a gente tem um passivo muito grande, então a gente tem muita gente aposentada. Então o governo vai ter que aportar uma quantidade de recursos nesse primeiro momento que não é trivial. E justamente por conta disso, ele tem que saber de onde ele vai tirar esse recurso. A gente também ainda não sabe. Amanhã, a terceira reportagem da série sobre a reforma da Previdência vai falar das novas regras para os servidores públicos. Todo mundo sabe que a reforma da Previdência é vital, mas as corporações, especialmente do funcionalismo público, preparam-se para defender seus privilégios com unhas e dentes contra os interesses do país. Se o Congresso não aprovar uma reforma razoável, que inclua os militares, a vaca da economia vai para o brejo mesmo. Aí não haverá dinheiro nem para pagar as aposentadorias. Será o caos. O aplicativo da Declaração do Imposto de Renda 2019 já está disponível para baixar no celular e computador. O programa está disponível no site www.receita.economia.gov.br. A declaração deve ser feita entre os dias 7 de março e 30 de abril. Entre as novidades deste ano estão a inclusão de CPF de dependentes de qualquer idade. O contribuinte também poderá saber no dia seguinte à declaração se caiu na malha fina. Deve declarar o IR quem teve mais de R$ 28.500 em rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração. Também quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40.000. Os lotes de restituição aos que tiverem direito serão pagos entre junho e dezembro. Será que este novo governo também não vai corrigir a famigerada tabela do imposto de renda? Se não fizer essa correção, que é muito justa, a população brasileira simplesmente continuará sendo roubada, pagando cada vez mais imposto de renda. Isso é uma vergonha. No primeiro compromisso internacional como ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves defendeu o direito à vida desde a concepção. A ministra discursou durante 15 minutos no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, na Suíça. Defenderemos tenazmente o pleno exercício por todos do direito à vida desde a concepção. E a segurança da pessoa, em linha com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como no âmbito regional, com o Pacto de São José da Costa Rica. Como pode ser atestado pelo próprio nome da pasta que dirijo, políticas de proteção e defesa dos direitos da mulher terão tratamento prioritário. 131 pessoas continuam desaparecidas um mês depois da tragédia em Brumadinho. O dia foi marcado por manifestações e indignação. Vamos ao vivo a Belo Horizonte, onde está o repórter Rodrigo Cabral, para saber mais sobre as informações, como foi esse dia triste, né? A lembrança dessa tragédia. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Um mês depois, a tragédia de Brumadinho registra 179 mortes. 131 corpos, como você disse, ainda são procurados nesta que é considerada a maior operação de resgate já feita no Brasil. Os bombeiros confirmaram que encerraram as buscas no refeitório, vestiário e almoxarifado da Vale, que ficavam na parte administrativa da mina do Córrego do Feijão. Os trabalhos agora vão se concentrar na área onde ficava a pousada, que foi engolida pela lama. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sancionou hoje o projeto de lei que determina regras mais rígidas para a mineração e construção de barragens de rejeitos no Estado. E na cidade de Brumadinho, a emoção tomou conta das pessoas nas homenagens às vítimas e protestos de moradores atingidos pela tragédia, que completa um mês. Veja na reportagem. Familiares e amigos das vítimas da tragédia fizeram um ato de protesto na entrada de Brumadinho. Tem centenas de pessoas ainda que não foram encontradas. Este casal homenageou o filho e o sobrinho que ainda estão na lista de desaparecidos. Não foi acidez, né? Foi um crime, né? Foi um crime comigo. Eu poderia estar aqui hoje e não estar. No pequeno distrito de Córrego do Feijão, não há como retomar o ritmo normal de vida. O sentimento é de muita tristeza e incertezas. Isso caracterizou o povoado, a cidade, né? Eu não sei quando que a nossa ficha vai cair, né? Que a gente dorme, acorda, chora. A lembrança do trabalho dos bombeiros também emociona os moradores. Este campinho em frente à igreja de Nossa Senhora das Dores serviu de base aos militares nas primeiras semanas de resgate. Foi choque de você ver os corpos chegando, mas você viu o bombeiro. Uma coisa... São heróis, sabe? A gente vendo tudo o que aconteceu e eles trabalhando, sabendo o melhor deles. Dos 600 habitantes do povoado, quase 30 morreram ou estão desaparecidos. A irmã do Sidney trabalhava na pousada que foi varrida pela lama. Eu faço muitos dias sem encontrar ela e a gente sabia que não ia encontrar ela com vida mais. Ainda são muitos os desabrigados. Rodovias continuam bloqueadas. O desastre afetou diretamente os comerciantes do distrito. Eu não tenho acesso para levar a mercadoria, não tenho transporte para mim estar carregando. O ônibus não está tendo. As estradas estão interditadas ainda. A principal ligação entre Córrego do Feijão e o centro de Brumadinho está interditada desde o rompimento da barragem. O caminho mais curto para os moradores do povoado agora é esse aqui, com um trecho em estrada de terra. O percurso, que antes era feito em 20 minutos, agora demora quase uma hora. A barragem do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro. A onda de rejeitos de minério destruiu tudo o que encontrou pela frente. Instalações da mina, uma pousada, diversas casas e áreas inteiras de plantações. O rio Paraupeba também foi atingido. Peixes morreram sufocados pela lama. A Vale foi multada em 450 milhões de reais pelo Ibama e pela Justiça. Mas até agora só aceitou pagar 99 milhões para o governo de Minas. Oito funcionários da mineradora estão presos preventivamente. De acordo com as investigações, eles seriam responsáveis pela segurança e estabilidade da estrutura que se rompeu. O primeiro acordo na Justiça foi fechado na semana passada. Moradores de Brumadinho vão receber pagamentos mensais durante um ano. Certeza mesmo é que nada disso vai ser capaz de aliviar o sofrimento de milhares de pessoas, direta ou indiretamente, afetadas pela tragédia. A tristeza ainda é grande. Estamos sofrendo muito ainda porque há muitos amigos, vizinhos, que ainda nem encontraram. Cada velório no sofrimento. Eu acho que tão cedo nós não vamos ainda ter uma rotina normal. Precisa vigiar o comportamento dessa empresa no desempenho desse acerto com as vítimas da barragem. A decisão da Prefeitura de São Paulo de transformar o elevado presidente João Goulart no Parque Minhocão, anunciada na semana passada, tem provocado reações diversas. O Ministério Público já pediu esclarecimento sobre o projeto, que será discutido com a Secretaria de Urbanismo nesta semana. Do asfalto, dos carros e da poluição, para o verde de um novo parque suspenso na cidade de São Paulo. A ideia não é nada nova. A primeira vez que se pensou em transformar o viaduto João Goulart em parque foi em 87, no governo Jânio Quadros. Desde então, não faltaram projetos. Nos anos 90, foi fechado para carros aos domingos e feriados. Em 2014, o plano diretor determinou uma desativação progressiva. E há um ano, foi sancionada a lei que criou o Parque Minhocão. De lá para cá, o movimento de pedestres e ciclistas só aumentou por ali. Foi no ano passado que os visitantes ganharam espaço para lazer por tempo integral, não só aos domingos, mas aos sábados também. Além disso, a implantação de jardins verticais nos prédios vizinhos, três anos atrás, já tinha como objetivo trazer mais natureza para perto do futuro parque. Eu acho muito legal poder fechar o Minhocão aqui para a gente se divertir mais, né? Tirar um pouco dessa paisagem urbana que a gente tem aqui. O Minhocão já é um parque, porque as pessoas já ocupam. E agora, com a desativação progressiva do Minhocão para os carros e a abertura para as pessoas, isso tem ficado cada vez mais claro. O que ele precisa agora é dos equipamentos para que se possa ser utilizado como tal. A ideia não agrada a todo mundo, principalmente quem circula de carro pelo Minhocão. Todos os dias são 78 mil veículos trafegando por ali. E a dúvida é, como vai ficar o trânsito sem a via elevada que liga o centro de São Paulo, a zona oeste da cidade. Vai ser horrível, porque é um trânsito terrível aqui com, imagina sem. O caos que vai ser isso aqui. Essa primeira etapa de obras deve começar no segundo semestre desse ano e transformar 900 metros do Minhocão em parque. A proposta do município é justamente analisar o impacto com a implantação desse primeiro trecho e poder discutir com a população se essa é a melhor opção de fato. A conclusão está prevista para dezembro de 2020. Ao todo, o custo estimado do projeto é de 38 milhões de reais. Serão oito pontos de acesso ao Minhocão por escadas, elevadores e futuramente pelos prédios vizinhos. Ainda há passagens de luz e áreas verdes em 17 mil metros quadrados dos quase 3,5 quilômetros do viaduto. A inspiração veio de modelos que deram certo em outros países. O mais recente é da Coreia do Sul. Nós estivemos lá no ano passado. O viaduto, que também foi construído nos anos 70, abandonou as pistas para se tornar um parque há dois anos. Eu acho muito bom. Acho que São Paulo precisa de mais espaços. Atualmente, o Minhocão é refúgio para quem não tem onde dormir e virou ponto de consumo de drogas. A Secretaria de Urbanismo diz prever ações sociais na região. O verde é sempre ótimo, mas eu acho que o que é preciso mesmo é você ter as pessoas e você ter esse senso de comunidade aqui do seu lado. Isso é o que eu acho que é mais importante mesmo. E olha, ainda por falar em outro exemplo no exterior, em Nova Iorque, uma linha de transporte suspensa, como o Minhocão, virou um parque público há 10 anos. O Highline é um exemplo de transformação público-privada que deu certo. Veja na reportagem de Luciana Camargo. Esta antiga linha de trem elevada operava a pleno vapor entre 1930 e 1980. Depois, ficou inativa por cerca de 20 anos. Neste período, foi considerada por muitos um espaço degradado, desagradável e inútil. Quase foi demolida. Mas com a iniciativa de alguns moradores locais, que criaram a Organização Civil Sem Fins Lucrativos, Amigos da Highline, hoje o local é um parque público, um dos espaços mais dinâmicos da cidade. A ideia de preservar as marcas da antiga ferrovia e incorporá-las no presente, através de um espaço público, é um contraste muito interessante. Foi através de um estudo que a ONG Amigos da Highline mostrou à prefeitura que o valor gerado pelo parque em impostos sobre as propriedades do entorno ultrapassaria o custo do projeto. A prefeitura se convenceu e os esforços de revitalização começaram em 2003. Em seis anos, parte da Highline já era um parque de fato. O segundo trecho foi entregue em 2014. De acordo com a Corporação de Desenvolvimento Econômico de Nova York, foram investidos 560 milhões de reais. E os imóveis no entorno tiveram uma valorização de 100% em oito anos. São dois quilômetros e meio de extensão. Como é inverno, a vegetação está seca, mas são mais de 500 espécies de plantas e árvores. Tudo aqui é mantido e operado pelos Amigos da Highline, em parceria com o Departamento de Parques e Recreação de Nova York. Mais de 8 milhões de pessoas visitam o local todo ano. Sobem e descem pelas dezenas de escadas e elevadores espalhados pelo parque. Bicicletas, patins e skates não são permitidos, nem cachorros. A Highline fica aberta das 7 da manhã às 7 da noite todos os dias. E tem sempre várias atividades culturais gratuitas. Os artistas podem utilizar o espaço para se apresentar ao público. É fantástico, um dos meus locais favoritos na cidade. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O pré-carnaval de São Paulo registrou ao menos 600 crimes envolvendo arrastões e furtos de celular. O repórter Ed Polo tem mais informações ao vivo. Boa noite, Ed. Boa noite, Boris. Amanda, boa noite a todos. 600, vamos aumentar essa conta, Boris, até o início da tarde, 660. Agora já passou de 700 casos e eu vou dizer mais. Olha só como está essa delegacia aqui, o 14º Distrito Policial em Pinheiros. Todas essas pessoas estão vindo aqui, prestando ocorrência, porque foram agredidas, foram roubadas ou furtadas no carnaval. Agora, tem um caso mais, nesse pré-carnaval, mais grave ainda, que é o da Lisandra, empresária, 24 anos, que ela não só teve os pertences roubados, como sofreu uma agressão. Olha só, ela apanhou, tem pontos aqui nos lábios, o rosto inchado, a cabeça inchada, passou por medicamentos, foi internada. E como é que tudo aconteceu? Você estava no carnaval e do nada aconteceu isso, essa agressão em você? Boa noite. Boa noite. Eu estava com meu marido, com a minha prima, né? Nós chegamos, era duas e meia da tarde, coisas muito rápidas. Nós fomos pegar uma bebida no Tech Foods, que estava a coisas de 10 metros, e meu marido foi ir no banheiro comigo, voltou e nessa outra hora eu fui com a minha prima. E nessa que eu peguei a bebida e voltei, nós fomos surpreendidas, se que foi coisa muito rápida. Eu só acordei toda ensanguentada, só vi um soco, fui surpreendida com um soco, um golpe, que me apagou na hora, cortou a minha boca e eu bati minha cabeça e fiquei desacordada durante uns 10 minutos. Quer dizer, foram várias pessoas, você me dizia, né? É, na hora que eu acordei ela não entendeu nada, a gente só viu uma muvuca em cima, as pessoas que estavam do lado, falou, foi um grupo de moleques que pegaram, um me localteou, outro pegou minha bolsa, né? E o tanto que eu estou agredida aqui, pelo que falaram, fui chutada por várias outras pessoas e teve várias pessoas que foram agredidas. Mas o pior disso é a negligência, que não tinha um policial na hora e o único policial que eu achei no final da avenida, depois do meu atendimento, falou que não poderia fazer nada porque eu não era a única pessoa que estava acontecendo isso. Obrigado, Lisandra. É realmente situação bastante complicada, Boris e Amanda, e esse foi o pré-carnaval. Aqui ainda a ordem da Secretaria de Segurança Pública é para que essas pessoas sejam atendidas, vão montar um plantão especial e não para de chegar gente para fazer registro de furto. Uma situação bastante delicada nesse primeiro, nesse pré-carnaval aqui na Zona Oeste de São Paulo. Da Zona Oeste da cidade, Ed Polo para o Rede TV News. Obrigada, Ed. Não tem jeito, tem que tomar cuidado, mas ainda tem alguns dias aí para as forças de segurança se unirem e melhorarem um pouco, se organizarem melhor para evitar esse tipo de situação, furto, crimes, etc. A polícia do Rio de Janeiro encerrou hoje um inquérito de tentativa de feminicídio contra a paisagista Elaine Caparrós. Os investigadores acreditam que o agressor Vinícius Serra premeditou o ataque e a possibilidade de vingança não é descartada. Elaine chegou à delegacia no início da tarde para prestar depoimento. Que a justiça possa dar uma atenção maior para a gente conseguir combater esse tipo de crime, que é um crime, e evitar que esses delinquentes fiquem soltos, e não pagam penas mais rígidas. A paisagista foi espancada durante quatro horas dentro de casa. Após oito meses se relacionando pelas redes sociais, ela marcou o primeiro encontro com Vinícius Serra. Na portaria, ele se identificou com outro nome, e após beber em um vinho, Elaine acordou sendo espancada. Vinícius tentou fugir, mas foi impedido pelo zelador do prédio. Ele está preso em uma ala psiquiátrica do presídio de Bangu, na zona oeste do Rio. A defesa do agressor alegou que ele teve um surto psicótico. Eu acho que ele teve uma atitude monstruosa. Essa moça me contou hoje que ele chegava, além das agressões no rosto, ele chegava a arrancar pedaços dela, e ela tem o corpo todo mordido, e cuspia. Depois de ouvir dez testemunhas, a polícia não tem mais dúvidas. Vinícius Serra premeditou o crime. O inquérito foi encerrado hoje, mas a motivação ainda não foi esclarecida. A hipótese de vingança não está descartada, já que o lutador de jiu-jitsu começou a seguir Elaine em uma rede social após a vítima postar uma foto com o filho, que também é lutador. A tentativa de feminicídio, essa moça só não morreu, porque ela até o final teve forças para gritar, ela lutou pela vida. Mas nada impede que a justiça nos remeta a cópia disso tudo, para que nós possamos apurar outras circunstâncias. Obras resgatadas dos escombros do Museu Nacional, que pegou fogo há cinco meses, estão em uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. São 180 itens que ajudam a contar muita história. As marcas do incêndio ainda estão no fêmur de mastodontes. O fóssil foi resgatado em meio à destruição do museu. São objetos retirados das cinzas e que agora estão expostos em duas salas do CCBB. Uma das perdas que o museu teve foi a perda do teto. Nós, como sendo também uma instituição cultural aqui tradicional, aqui no Rio de Janeiro, percebemos que poderíamos colaborar dessa forma. Entre as peças está o meteorito Lusiânia. Ele caiu em Goiás em 1922 e pesa cerca de duas toneladas. Outro destaque é o crânio de um jacaré açu. A mostra, com 180 itens, também tem peças arqueológicas, esculturas, vasos feitos por povos da antiguidade, animais empalhados, coleções de minerais, insetos e a parte de botânica. Essas que, de fato, estão aqui contando uma história de, digamos assim, sobrevivência após essa tragédia. Esta é apenas uma parte do que foi encontrado nos escombros até agora. As equipes de resgate já retiraram do Museu Nacional mais de 2 mil lotes de objetos. Alguns itens estão em recuperação e outros jamais serão recuperados. Entre eles, o trono de Daomé, um presente de embaixadores africanos ao rei Dom João VI, que ganhou uma réplica feita por alunos de uma escola do rei. O Museu Nacional, com material que não foi afetado pelo incêndio, ainda é um excepcional e grande museu de história natural e antropolitana do nosso país. No último discurso da reunião sobre abusos sexuais na igreja, o Papa Francisco criticou duramente os pedófilos e prometeu rigor nas punições. É o que mostra o repórter Mauro Beni. Diante dos 190 bispos que participaram dos quatro dias de encontro, o Papa pediu uma batalha total contra o escândalo de abusos. Comparou o crime a rituais do passado, como oferecer humanos para o sacrifício, e chamou pedófilos de instrumentos do Satanás. Um instrumento de Satanás. No fechamento da reunião, o pontífice ainda afirmou que a igreja também é vítima da infidelidade dos abusadores, e que não vai poupar esforços para puni-los e coibir novos casos. Infatti, a igreja está em cima de seus filhos fedeli. Desde que a igreja anunciou a realização do encontro, fiéis abusados por clérigos esperavam medidas concretas para por fim a impunidade. Mas, ao fim da cúpula, as vítimas ainda se sentem desprotegidas e pedem ações em vez de palavras. Eu esperei sete anos por tudo isso. Há pessoas esperando há 30 anos. Por que não começamos com algo concreto? Esta não é a maneira certa de tratar os sobreviventes. O Papa não falou nada sobre liberar documentos que mostram como a igreja acobertou crimes. Se ele é contra o sigilo, deve liberar esses arquivos. O governo de Cuba anunciou que a nova Constituição do país foi aprovada ontem em um plebiscito. Segundo a Comissão Eleitoral Cubana, 86% dos eleitores votaram a favor do novo texto. 9% foram contra. O projeto foi aprovado em dezembro por unanimidade pelo Parlamento do país. Uma das principais mudanças da nova Constituição é o reconhecimento do mercado e da propriedade privada, mas sem abandonar o comunismo. Outro ponto de destaque é que a discriminação a pessoas LGBT passa a ser proibida. O novo conjunto de leis também estabelece a liberdade de imprensa e um mandato de cinco anos para o presidente, com direito a uma reeleição. Cuba continua sendo uma ditadura comunista, onde a única liberdade é dizer sim para o governo. Não há direito de ir e vir, não há liberdade sindical ou liberdade de expressão. Qualquer liberdade no papel será sempre em Cuba mera ficção. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem de 30 anos é morto a tiros na zona oeste do Recife. Jeff Berg e Augusto da Silva pilotavam uma moto quando bandidos em um carro efetuaram os disparos. Eles ainda desceram do veículo e atiraram de novo. Jeff Berg cumpria a pena por roubo no presídio de Canhotinho e havia conseguido progressão para o regime semiaberto. Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas. Câmeras registraram a morte de um policial militar durante uma tentativa de assalto em um bar de Braslândia, no Distrito Federal. André Balcelar Ramos estava almoçando com amigos quando dois homens armados entraram no local. Houve troca de tiros e o sargento morreu na hora. Outras duas pessoas foram baleadas e levadas ao hospital. Um dos bandidos ficou ferido e foi detido. A Polícia Militar ainda busca os outros envolvidos no crime. Após fala polêmica, Luiz Paulo Rosenberg deixa a diretoria de marketing do Corinthians. Já no Palmeiras, o atacante Deverson fica no clube mesmo depois de causar a maior confusão, dizendo que ia para a China. Deverson pediu para dar entrevista nesta segunda-feira. O atacante quis esclarecer a polêmica da possível saída e jogou a culpa nos amigos. Esse vídeo surgiu de um grupo meu que eu tenho de amigos, né? Que eu tinha uma confiança e não tenho mais, né? Que eu pensava que todos eram meus amigos, mas um deles fez com que esse vídeo vazasse. A confusão aconteceu após o jogador gravar este vídeo, dizendo que trocaria o Palmeiras pelo Shenzhen da China. Estou indo para a China amanhã à noite, rapaziada. Só agradecer pelo carinho. Partiu China. O problema é que horas depois, ele desmentiu tudo aquilo que ele falou. Rapaziada, pode ficar tranquilo, entendeu? Que o Odisse continua no Palmeiras, entendeu? Pode trazer muita alegria, se Deus quiser mais títulos juntos, entendeu? Enquanto um permanece na capital paulista, o outro está de saída. O Diego Souza do São Paulo negocia com o Botafogo. O jogador já acertou tempo de contrato e até salário com o time carioca. Aguarda apenas a negociação entre os clubes. Morreu hoje, aos 72 anos, o jornalista Roberto Avalone, vítima de um infarte fulminante. Dono de dois prêmios ESO, o principal do jornalismo brasileiro. Em que ano? Interrogação. Responde. Dono de bordões marcantes, como no Pique, Interrogação, Exclamação. Vírgula. Roberto Avalone começou a carreira no jornal Última Hora, na década de 60. Interrogação. Trabalhou por mais de 20 anos no Jornal da Tarde, e cobriu os principais eventos esportivos do mundo. As opiniões polêmicas o levaram às principais emissoras de rádio do país. E depois para a televisão, onde se tornou mais popular. Nunca escondeu seu amor pelo Palmeiras, mesmo dizendo torcer para o jornalismo futebol clube. Agora você vai perguntar para ele, o Estevano vai cair? O Estevano vai cair. Vai cair? Então sim. Obrigado, Alex Mina. Trabalhou por dois anos na RedeTV, onde comandou os programas Bola na Rede e RedeTV Esporte até 2005. Avalone faleceu aos 72 anos. Horas antes, às 3h25 da manhã desta segunda-feira, publicou o seu último texto para o blog do Avalone, onde defendeu a tese que os centroavantes deveriam ter um treinador específico, assim como os goleiros. Tese inspirada neste gol perdido por Borja, no clássico contra o Santos no final de semana. Meu Deus! Depois de um fim de semana de conflitos na Venezuela, o grupo de Lima se reuniu hoje para discutir a situação do país. O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, chamou o regime de Nicolás Maduro de criminoso, mas descartou apoio a uma intervenção militar. Quem mostra é a repórter Luciana Tadeu. Pela primeira vez, a cúpula contou com a presença do autodeclarado presidente interino Juan Guaidó. Diante de líderes de 15 países, o líder da oposição afirmou que o mundo viu no fim de semana a verdadeira Venezuela e pediu para que todos os cenários possíveis sejam considerados para tirar Nicolás Maduro do poder. O discurso foi apoiado pelo vice-presidente dos Estados Unidos. Mike Pence prometeu novas sanções ao regime chavista e pediu para que o grupo de Lima faça o mesmo. Pence também voltou a não descartar uma intervenção em território venezuelano. Mas o vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, descartou apoio a uma ação militar no país. O Brasil crê firmemente que é possível devolver a Venezuela ao convívio democrático das Américas. Sim, qualquer medida extrema que nos confunda como naciones democráticas com aquelas que serão juzgadas por a história como agressores, invasores e violadores das soberanias nacionais. Em meio às discussões, as autoridades seguem alertas às tensões nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia. Hoje, mais militares venezuelanos desertaram. Estas imagens mostram um soldado escoltado por militares colombianos cruzando a fronteira. Com eles, também aparece um cachorro farejador que participava de operações na Venezuela. Desde sábado, mais de 170 agentes já desertaram, seis deles para o Brasil. Ontem, o dia foi marcado por mais conflitos. Opositores lançaram pedras contra a Guarda Nacional Bolivariana, que respondeu com gás lacrimogêneo. Militares brasileiros tiveram que conter os manifestantes. Por favor, para trás lá. Para trás. Fica aqui. E fazer uma barreira para evitar mais confrontos. Diante da violência, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, condenou o uso excessivo da força e disse ser alarmante ver paramilitares ou parapoliciais atuando na Venezuela e afirmou que o governo Maduro pode e deve impedir que esses grupos continuem agravando a situação que já é altamente inflamável. Venezuela e Colômbia estão se mostrando os dentes. Mas tudo indica, você viu, que o Brasil não meterá a mão nessa cumbuca, trocando a diplomacia para derrubar o ditador Maduro pela guerra que os americanos até desejam. Enquanto os militares estiverem com Maduro, dificilmente ele cairá. Outra coisa, eu não tenho Twitter, tudo que está sendo difundido em meu nome é falso. Fake, como dizem os mais moderninhos. As providências estão sendo tomadas. Nós vamos conversar agora com o nosso repórter Igor Duarte, que esteve na semana passada em Caracas, capital da Venezuela, e acompanhou de perto o dia a dia, as dificuldades, a crise no país. Igor, você teve problemas para gravar as suas reportagens? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Olha, eu, o cinegrafista Ozeia Batista, a produtora Helena Gonzalez, nós ficamos nove dias em Caracas e desde a chegada, já no aeroporto, nós enfrentamos dificuldades, sim, porque os policiais pararam a gente, tomaram nossos passaportes, fizeram uma série de perguntas, por exemplo, onde trabalhávamos, qual o motivo da nossa estadia em Caracas, se tínhamos lugar para ficar, se conhecíamos alguém, se tínhamos dinheiro, enfim, uma série de perguntas e depois de cerca de 30 minutos, enfim, fomos liberados. Durante os dias em que lá estivemos gravando, nós enfrentamos dificuldades, porque muitos policiais pelas ruas, e nós sabíamos, mesmo com o visto de trabalho para exercer nossa função ali em Caracas, nós sabíamos que qualquer informação que algum policial pudesse ouvir e que fosse contra o regime de Nicolás Maduro, nós sabíamos que poderíamos ter nosso equipamento retido, poderíamos, inclusive, ser presos. Inclusive, na minha primeira participação ao vivo aqui no Rede TV News, eu estava prestes a entrar ao vivo quando eu vi policiais entrando pelo suaguão do hotel onde estávamos hospedados e, lógico, ali toda a atenção, porque nós sabíamos que poderíamos ser detidos ou levar nossos equipamentos, enfim, a gente estava bem orientado em relação a isso, Amanda. Igor, quais são as maiores dificuldades enfrentadas pela população? Bom, a situação financeira é muito complicada e isso gera muitas situações. Por exemplo, os hospitais. Os hospitais, nós estivemos lá, utilizamos câmeras escondidas para que não vissem que nós estávamos ali gravando e identificamos do lado de fora, bem ao lado, rente à parede do hospital, nós vimos lixo hospitalar numa caçamba e nós flagramos imagens de crianças brincando dentro da caçamba com seringas, sondas, roupas hospitalares, sangue, muita comida estragada, então tudo isso misturado e no dia seguinte nós voltamos lá e essa mesma cena. Entramos no hospital, corredores vazios, do lado de fora muita gente esperando para ser atendida, ambulâncias com os pneus furados, também vimos ambulâncias sem equipamentos, uma situação realmente muito complicada. Outra coisa que nos chama a atenção é a falta de alimentos, nós estivemos em alguns mercados e a gente observou que lá existe um problema muito grande em relação a comidas congeladas, lá é difícil você encontrar carne, arroz, feijão, enfim, o básico. Então, essas foram as situações que eu encontrei, que eu posso dizer para vocês e para o nosso telespectador. Muito obrigada, Igor, pela sua participação aqui no Rede TV News. Obrigado, Amanda. Boa noite. Segundo a ONU, mais de 2 milhões de venezuelanos já deixaram o país em meio a uma crise que vem se agravando cada vez mais nos últimos anos, como o Igor contou. A cidade de São Paulo é um dos principais destinos desses refugiados que chegam ao Brasil. Esse é um dia muito especial para o Eduardo. Ele recebeu o telefonema da filha que mora na Venezuela. O problema é que as notícias que chegam de lá não são muito boas. Bom, é horrível, tudo horrível aqui, caríssimo. Tudo, nada se encontra aqui. Ela conta que a fome é a pior parte da crise. Mensual, mas isso não alcança para nada. Recebe um pouquinho de comida, mas não dá para pouco tempo. Só três dias. Só três dias. E é em busca de uma vida melhor para a família que o Eduardo veio para o Brasil. Por aqui, a principal dificuldade é encontrar um emprego. Hemos tenido la oportunidad de un trabajo, un trabajo digno, entende? Para una persona, entende? Que tiene su familia. E eu, como cabeza de casa, como padre de familia, preciso un trabajo, un trabajo digno. O desemprego é o principal problema para um venezuelano quando chega no Brasil. Muitos acabam na informalidade e precisam lidar com um outro problema para encontrar trabalho. O idioma. Segundo a Organização Internacional de Migração da ONU, 2,3 milhões de venezuelanos já deixaram o país. O Brasil recebeu, desde 2015, mais de 85 mil venezuelanos entre refugiados e imigrantes. Entre abril de 2018 e janeiro deste ano, o Programa de Interiorização do Brasil acolheu mais de 4.500 venezuelanos que estavam em Roraima. O estado do Rio Grande do Sul recebeu a maior parte deles. Em seguida está São Paulo. Pensando em ajudar esses imigrantes que chegam ao Brasil, um grupo de venezuelanos criou uma associação com o objetivo de realizar cursos profissionalizantes, eventos e feiras. Tudo para ajudar e capacitar quem procura um emprego. Então é uma organização fundamentalmente política que pretende reivindicar os direitos dos imigrantes venezuelanos. Não só em Brasil, sino em São Paulo, já que a associação tem presença na Centro-Roraima. A segunda sucursal da associação se construiu em Manaus e a terceira é aqui, em São Paulo. Foi através dessa associação que Armando conseguiu uma colocação profissional. Ele está há um ano e dois meses no Brasil, mas só agora conseguiu um emprego numa ótica aqui em São Paulo. A premiação do Oscar teve surpresas, polêmicas, momentos politizados e, é claro, muito glamour. Os detalhes de Los Angeles com Fábio Borges. Foi o Oscar da Diversidade. A edição 91 da maior festa do cinema premiou sete profissionais negros e 15 mulheres. Um recorde. A cerimônia também consagrou o trabalho de imigrantes, como o cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Ele levou as estatuetas de direção, fotografia e melhor filme estrangeiro com o drama Roma. Rami Malek, que deu vida a Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, falou sobre sua descendência egípcia ao receber o Oscar de melhor ator e das origens indianas do líder da banda Queen. Um homem gay, um imigrante que viveu a vida sem pedir licença. Bohemian Rhapsody foi o maior vencedor da noite, com quatro Oscars. O prêmio mais importante, no entanto, o de melhor filme, prestigiou Green Book, o guia, produção que aborda o racismo. O longa também ganhou os prêmios de roteiro original e ator coadjuvante, como a Hershallah Ali. A vitória foi alvo de críticas, por conta de polêmicas de bastidores envolvendo o racismo. O cineasta Spike Lee deu as costas quando os vencedores foram anunciados. Spike Lee também fez o discurso mais politizado da cerimônia, ao receber o prêmio de melhor roteiro adaptado com o filme Infiltrado na Clã. O cineasta cutucou o presidente Donald Trump. As eleições de 2020 estão chegando. Vamos nos mobilizar, estar do lado certo da história. É uma escolha moral, o amor sobre o ódio. Outra surpresa foi a vitória de Olivia Colman, na categoria de melhor atriz, com trabalho em A Favorita. Já a estatueta de atriz coadjuvante foi dada a Regina King, a estrela de Se a Rua Bill Falasse. A edição 2019 do Oscar foi além da premiação aos melhores profissionais do cinema. A cerimônia também teve apresentações musicais memoráveis, como o dueto de Lady Gaga e Bradley Cooper, com a canção Shallow. Os atores, que vivem um par romântico no drama Nasce uma Estrela, mostraram bastante sintonia e afeto no palco. E essa troca de olhares deu o que falar. Bradley Cooper tem uma namorada. Já Lady Gaga terminou recentemente o noivado. Bom, a música Shallow garantiu o Oscar de melhor canção original para Lady Gaga. Ela também se destacou por conta deste colar de diamantes, com uma pedra de 128 quilates, avaliada em mais de 110 milhões de reais. É o mesmo diamante usado por Audrey Hepburn em 1961, na divulgação do filme Bonequinha de Luxo. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.